E aí galera, beleza? Meu nome é Gilson, moro em João Pessoa, na Paraíba. Estou gostando muito desse Campus Party, estou adorando a parte de robótica, de games também. Lá embaixo na parte de jogos também é muito excelente. Estou adorando as palestras também e pretendo voltar outras vezes onde estiver no Campus Party e vou tentar me encaixar. Adorei esse evento e até a próxima galera.